Olha só quem está nos visitando novamente aqui, o Marcos da Energizem, falou em Energizem, é falar de economia na sua conta de energia elétrica, é falar para você produzir a sua própria energia. Mês de dezembro, eu estou vendo pelo seu sorriso, rapaz, o povo da Energizem está tudo sorridente, porque deram as metas, venderam bastante, estão muito bem prestigiados, 2021, só gratidão, né Marcão? Pois é, João, boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui, um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Realmente é tudo isso mesmo, João. Hoje nós estamos aqui para poder agradecer você, agradecer todos os nossos clientes, que também foram alcançados por essa audiência do programa. Graças a Deus. telespectadores. Eita, povo bom, rapaz, eu agradeço, por isso que é importante você falar para o empresário, vir lá no João Carlos, vir na Márcia, tá? É isso daí, João. Então, graças a Deus, nós estamos fechando um ano aí com chave de ouro, né? E é só gratidão mesmo, né? Primeiramente a Deus e a todos aqueles que têm prestigiado aí o nosso trabalho, né? O trabalho da nossa empresa, aqueles que têm nos contatado, né? E têm adquirido aí o nosso trabalho, né? Todo o sistema, essas placas, né? Qualidade, qualidade, equipe eficiente, né? Exatamente, João. É uma coisa que a gente preza, né? Pela qualidade, né? Pela nossa pós-venda, né? Que o fotovoltaico não é só um produto que você vende, né? Ele é um serviço que a gente presta, né? Como a gente já disse aqui outras vezes. E, graças a Deus, temos conseguido aí atingir nossos objetivos, cumprindo aí aquilo que a gente tem conversado, né? Com os clientes. Isso é bom, gente. Ó, é assim, já teve vários que instalaram com eles, né? Cito aqui o seu Leonardo Zanatta. Lá você entra como cliente e acaba ficando amigos. E é importante se orientar também, né? Que dá tempo, né? Pra você ter aí o seu orçamento, efetivar negócios. Estamos atendendo todos esses dias aí. Não para não, aí trabalha, né? Com certeza, João. Ainda não terminou o ano, né? Então, você que ainda não fez nenhum contato e deseja fazer o seu sistema fotovoltaico, entra em contato conosco, né? E nós vamos estar aí nos desdobrando pra poder atender cada um de vocês. Atendimento, os cabra é bom demais. Tem preço e tem qualidade. Deus te abençoe. Amém, João. Estamos firmes. Estamos firmes aí. Queremos agradecer, né? Em nome de toda a equipe Energizem, né? A todos os nossos clientes. Desejar aí, né? Um próspero ano novo, né? Bom Natal, boas festas aí com a família, né? E continuaremos aí, né? Estamos no começo do mês ainda, né, João? Continuaremos aí também o ano que vem, né? Estamos aí dispostos pra atender àqueles que nos contatarem, né? Tá certo, meu povão. Lembre sempre desse nome. Energizem!